Portal Forrozão do Madeira A mãe da minha namorada espera me beijar Porque eu sou cantor e não tem nada pra ditar Me diz que eu sou ronda rada, não tem casa pra rolar Pego meu dinheiro e vou gastar no bar Suas irmãs me adoram e venham me perguntar No bairro onde eu moro e venham me cobrar Falando mal de mim só pra me divulgar Mas eu não canto quieto, começo a cantar Vai, vai, eu não tô nem aí, tô nem aí Vocês todos falam mal de mim É, tô nem aí Pode falar mal Me diz que eu sou ronda rada, não tem casa pra me divulgar Eu, eu tô nem aí Tô nem aí Vocês todos falam mal de mim É, tô nem aí Pode falar mal Me diz que eu sou ronda rada, não tem casa pra me divulgar Porque eu sou cantor e não tem nada pra ditar Me diz que eu sou ronda rada, não tem casa pra morar Pego meu dinheiro e vou gastar no bar Suas irmãs me adoram e venham me perguntar No bairro onde eu moro e venham me cobrar Falando mal de mim só pra me divulgar Mas eu não canto quieto, começo a cantar E te apegar Vai, vai, eu não tô nem aí, tô nem aí Vocês todos falam mal de mim É, tô nem aí Pode falar mal Meu bem está tão me divulgando Eu, tô nem aí Tô nem aí Vocês todos falam mal de mim É, tô nem aí Pode falar mal Meu bem está tão me divulgando Vai! Essa é a sua nova, eu vivo de atores Ao vivo, é Rafa, o Maestro Rafa Vamos aqui, arreios, são os ovos, vamos, eu te agradeço Luxo, que zero Portal Forrozão, que zero Do Madeira Vem comigo balançar Estou aqui, quero te amar A noite inteira, vamos te dar Estou aqui, quero dançar O Furos do Viseiro Vai começar a tocar Olá Olá, é Fux do Cruzeiro, do Rio Roberto Norte Deixa a pegada Meu padrão, Denis, da nossa história, nossa mais barata e lançagem Ao vivo, meu padrão, Helder, e eu mostro a nossa porta dessa barra Por golpe de madeira, mostro a boca do madeira, custe com nós Eu achei você a noite e pra louco de dançar Vem comigo balançar, estou aqui, quero te amar A noite inteira, vamos agitar Pronto, Luiz que não há, de espírito de alciadora A noite inteira, vamos arrochar Rola aqui E deixa a pegada, nós Rafa e Trindade Maestro Rafa Rafa Nascimento Dona Norte, Curte Luxo Cruzeiro Vamos lá Portal Forrozão do Madeira A galera do interior Vem, vamos andar Bora tomar Bora beber A galera do interior Vem, vamos andar Bora beber Que pra curte Vai Rafa Rafa Lampa e fogo do madeira Toca do bandeira Toca do bending Bem, vim, 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 vim. Tem seu valor, a gente não tem besteira A gente chama a pessoa, vem com o fundo do viseiro Tocando o nome, a galera do interior É foda, bora toma, bora beber Bora galera do interior É foda, bora beber Que bagudinho tem hora, é galera do interior É foda, bora toma, bora beber A galera do interior É foda, bora curtir Que bagudinho tem hora Vem vindo, fica a verdade, aqui é inteirinho Tem rato de gente bonita, eu tenho seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Vem você devorar o lado do piso do rei O bem vindo, fica a vontade, aqui é inteirinho Tem rato de gente bonita, eu tenho seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão O rapaz, bora toma, bora beber A galera do interior É foda, bora curtir E a galera do interior E a galera do interior É foda, bora toma, bora beber E a galera do interior É foda, respeita meu povo O rapaz, bora toma, bora toma, bora beber A gente chama na pressão E a gente chama na pressão Vai levantar poeira Vai levantar poeira Não terá tanto Quando eu canta e lhe dança A galera levanta, caiu nessa folhinha, porque é pura magia Quando eu cantei de dança e a galera levanta, caiu nessa folhinha, porque é pura magia Hoje tem festa e muito som Ficou um fluxo, fiquinha boa, vai ter zoeira e curtição, vai levanta a poeira Não terá tanto, quando ele cantei de dança e a galera levanta, caiu nessa folhinha, porque é pura magia Quando ele cantei de dança e a galera levanta, caiu nessa folhinha, porque é pura magia Quando ele cantei de dança e a galera levanta, caiu nessa folhinha, porque é pura magia Quando ele cantei de dança e a galera levanta, caiu nessa folhinha, porque é pura magia Portal Forrozão do Madeira Em nome de patrocinador oficial, tem história, a moda que faz falta na sua vida Bora Radiano Neves Rafa do Ceglado, Maestro Rochal do Rio Europeara Diretamente do Rio Europeara pra todo o Amazonas Vai Vai Deixa eu pegar rapididade, gravando tudo ao vivo Foi na rabetinha, comprando uma madeira pro seu Zé Bora, Joaquim Na minha casinha, lá no Jacaré Pois é, pois é, pois é Mulher foi pra polpa da canoa Eu fico aqui na proa pra tudo se arrumar Vai só, mulher Não mexe na rabeta Vai me colocar madeira, 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 madeira Vai só, mulher Não mexe na rabeta Vai me colocar madeira, 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 madeira Vai Do Rio Europeara pra todo o Amazonas A nave do Rio Europeara, São José Vanda Silva Na rabetinha, comprar uma madeira pro seu Zé Pois é, pois é, pois é Pra minha casinha, lá no Jacaré Chega-se no Amazonas Mulher foi pra polpa da canoa Eu fico aqui na proa pra tudo se arrumar Vai só, mulher Não mexe na rabeta Pra me colocar madeira, 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 madeira Vai só, mulher Não mexe na rabeta Pra me colocar madeira, 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 madeira Portal polpa da canoa Pouco lá, galê Pouco lá, galê Pouco lá, galê Matando presença, pós Empresário forte, Rádio do Neve Rosale, comandora Pouco lá, senha Puxa a arma Cessa Não pude gritar, fiquei sem chão Vem dançar comigo, garra por aqui E quebra de ladinho E faz brincar sozinho Reflexão na roupa Com o som desse solinho E quebra de ladinho E faz brincar sozinho Reflexão na roupa Com o som desse solinho As novinhas da gaiola Dona toda embrassada O criado da brigadeira Tocou roguera pesada O bolo já tá assando E eu já tô doidão Brincadeira do momento Vem dançar Vem dançar Com o miguinho Carra por pouquinho E mexe de ladinho E faz bem gostosinho Reflexão na roupa Com o som desse solinho E quebra de ladinho E quebra de ladinho E faz bem gostosinho Reflexão na roupa Com o som desse solinho E quebra de ladinho E faz bem gostosinho Reflexão na roupa Com o som desse solinho Com o som desse solinho E mexe de ladinho E faz bem gostosinho Reflexão na roupa Com o som desse solinho As novinhas da gaiola Dona toda embrassada O criado da brigadeira Tocou roguera pesada O bolo já tá assando E eu já tô doidão Brincadeira do momento Vai, vai, vem Dançar Com o miguinho Carra por pouquinho E mexe de ladinho E faz bem gostosinho Reflexão na roupa Com o som desse solinho E faz bem gostosinho E faz bem bonitinho Reflexão na roupa Com o som desse solinho Puxa Leva o luxo do piseiro Piseira edição Eu que ia roi Portal Forrozão do Madeira Vamos lá, começando de novo aí Música nova Em nome de Dr. Leoninho Porto Velho de Rondônia Moçada curta aí Puxo do piseiro Tá sendo tudo gravado ao vivo Meu patrão Dens Moçada Dens Story A moda que falta na sua vida É tudo ao vivo Tudo certo Forra Mais pra já Vem pra lançar Sucesso Bora, Miss Gael Cerveja Salmão E no último volume som Já tô perdendo a noção Do tempo Hoje eu não vou trabalhar E nem pretendo amanhã Até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar de mim Aceitar o nosso triste fim E quanta cidade vem demais pra mim E até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar de mim Aceitar o nosso triste fim E vem demais pra mim Prefere o prejuízo que me ver assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Prefere o prejuízo que me ver assim Prefere o prejuízo que me ver aqui Cerveja Salmão Colora Zaregu Ao vivo Meu Patrão Denis Deveja Salmão E no último volume som Já tô perdendo a noção Do tempo Hoje eu não vou trabalhar E nem pretendo amanhã Até agora que eu não descobri, quantas fatais eu vou precisar Pra te tirar de mim, aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vende mais pra mim E até agora que eu não descobri, quantas fatais eu vou precisar Pra te tirar de mim, aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vende mais pra mim Prefere o prejuízo que me ver aqui Ai, 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 ai Ai, ai, ai Prefiro prejuízo de viver aqui Ai, 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 ai Prefiro prejuízo de viver aqui Alô Paloma, Porto Velho de Rondônia E meu amigo Dendes O Moçário Curte, Fuxo do Cruzeiro E é o Caldo Rosão do Madeira Vamos lá, começando de novo aí, música nova Em nome de Dr. Leoninho Porto Velho de Rondônia, Moçário Curte aí, Fuxo do Cruzeiro Tá sendo tudo gravado ao vivo Meu patrão Dendes, Moçário da Dendes Story A moda que falta na sua vida É tudo ao vivo, tudo sucesso Bora, rapaz Mais pra já Vem, golação Sucesso Bora, MC Gael Cerveja Salomão E no último volume som Já tô perdendo a noção do tempo Hoje eu não vou trabalhar E nem pretendo amanhã Até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar de mim Aceitar o nosso triste fim E vim de mais pra mim E até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar de mim Aceitar o nosso triste fim Invertendo o nosso filho Meio Prevar o prejuízo Que me perer assim Ai 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 Prefiro prejuízo que me pera aqui Prefiro prejuízo que me pera aqui Refecho a sal, irmão E no último volume som Já tô perdendo a noção do tempo Hoje eu não vou trabalhar E nem pretendo amanhã Até agora que eu não descobri Todas chatas eu vou precisar Pra te tirar de mim Aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vinde mais pra mim E até agora eu não descobri Todas chatas eu vou precisar Pra te tirar de mim Aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vinde mais pra mim Prefiro prejuízo que me pera aqui Prefere o prejuízo de viver aqui Prefere o prejuízo de viver aqui Alô Paloma, Porto Velho de Rondônia E meu amigo Dênis Vamos ao recorte, fluxo do piseiro E é o viveador Portal Folozão do Madeira Sexta, o paladar de balançado, fluxo do piseiro CD sua festa, terceira edição, Arneios Gonçalves Boa noite, Miguel Pela pifia de balada e balada Por reino e por outro ninguém dava valor Vestido curto, calcinha travada Prebolando a rama, assina a areia por outros Mas eu tô Eu cuidei dela e esse corpo gostoso agora é meu Só uma da xerose bem vestida Era o autor pra toda a vida porque eu ganhei Eu dei valor Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei seu amor Eu cuidei, eu dei valor Eu cuidei, eu ganhei, eu ganhei seu amor Bora Rafa Leis de Begara, fluxo do piseiro Vê-me se ganha Eu, Patrão Dênis Rosário Dênis História, a moda que falta na sua vida Meu nome de Doutor Leonir Porto Velho, rodou DJ Pela pifia de balada e balada Por reino e por outro ninguém dava valor Vestido curto, calcinha travada e bolando a rama, assina a areia por dois Mas eu trouxe ela pra minha vida Eu cuidei dela e esse corpo tão lindo Eu cuidei da xerose bem vestida Era o amor pra toda a vida porque eu cuidei Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei seu amor Eu cuidei, eu dei valor Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei seu amor Vamos lá Portal Forrozão do Madeira Bacana presença, Clóris Empresário forte, Rádio do Neve Rosário e Comandora Rolazão do Madeira Puxava Desce Eu vive a dores E me sireio Tio nós Não pude gritar, fiquei sem chão Vamos lá Vem dançar comigo Vem dançar comigo Carro roquinho E quebra de ladinho E faz brinco sozinho Reflexão na roupa com o som desse solinho E quebra de ladinho E faz brinco sozinho Reflexão na roupa com o som desse solinho As sovinhas As sovinhas da gaiola As novinhas da gaiola Dona com a bunda embaçada E mexe de ladinho, e faz bem gostosinho E flexiona a roupa com o som desse solinho E quebra de ladinho, e faz bem gostosinho E flexiona a roupa com o som desse solinho E quebra de ladinho, e faz bem gostosinho E flexiona a roupa com o som desse solinho E mexe de ladinho, e faz bem gostosinho E flexiona a roupa com o som desse solinho As tovinhas da gaiola, tão na fã da embaixada O criador da brigadeira, logo roguinha pesada O bolão já traçando, e eu já tô doido Brincadeira do momento, vai, vai Vem, dançando comigo E esgarra o roupinho, e mexe de ladinho E faz bem gostosinho E flexiona a roupa com o som desse solinho E faz bem gostosinho, e faz bem bonitinho E flexiona a roupa com o som desse solinho Puxa Leva o luxo do piseiro Piseira edição Eu pique a roia Portal Forrozão do Madeira Essa aqui que tem sucesso Apertindo meu amigo Bob aí Tadson Nunes aí E o Elton Nunes aí A professora que curte aí Da família Nunes Vão lá E o Inviatores Vem com o fluxo Vem com a lança Vai, deixa o rapaz Deixa o rapaz Deixa o rapaz Terceira edição Vem sim, vem me dar o seu amor Vem sim, vem me dar o seu calor Eu quero te mostrar que jamais Bingo Sousa vem pra mim O estilo falo desse som Deixa a nossa boca sentir seu batom Eu quero te mostrar que jamais Bingo Sousa vem pra mim Vem sim, vem me dar o seu amor Vamos lá Oi Meu patrão, Tendi Moçada, Tendi História Que formalei com tudo A bola que faz a nossa vida Sucesso Em nome de Doutor Leone Português, Rondônia Vamos lá No sucesso Pinsinho vem me dar o seu amor Pinsinho vem me dar o seu calor E eu quero te mostrar que eu jamais Vem gostoso vem pra mim O estilo embalou desse som Deixando a sua boca sentir seu batom E eu quero te mostrar que eu jamais Vem gostoso vem pra mim Vem balançar, vem ver o curso do Briseiro O César Novo, gravado tudo ao vivo Estúdio Produções Portal Forrozão do Madeira Vai! Portal Forrozão do Madeira Gravando tudo ao vivo Rafa do Ciclado Maestro Rochado Tênis Porto Velho de Rondônia Moçada que comanda, veja história A moda que falta na sua vida Virão de Doutor Leone Porto Velho de Rondônia Seja pegada pra relembrar Vem balançar Vem balançar Vem balançar Vem balançar Só rolou um beijo uma vez E já botou moral Escute aqui meu amor Pare com isso de uma vez Eu não vou voltar Você já me manjou Esse rio é minha estrada A canoa é meu carro Eu sou pessoal e comedor de Jaraqui Eu sou poto encantado Eu chamei com medo do mar Por isso menina você tá aqui Bora baluma! E o caboclo é assim No boseirinho, no boseirinho E o caboclo é assim No boseirinho, no boseirinho Só rolou um beijo uma vez E já botou moral Escute aqui meu amor Pare com isso de uma vez Eu não vou Você já me manjou Esse rio é minha estrada A canoa é meu carro Eu sou mesmo é comedor de Jaraqui Eu sou poto encantado Eu chamei com medo do mar Por isso novinha você tá aqui E o caboclo é assim No boseirinho, no boseirinho E o caboclo é assim No boseirinho, no boseirinho E o caboclo é assim No boseirinho, no boseirinho E o caboclo é assim No boseirinho, no boseirinho Olá, rapa! Vai! Acesse o fluxo do piseiro E o europeu é pra toda a mazona Portal forrozão do madrinha Esse cara é retado Vai lá! Puxa, rapa! Vai! É, tem gente aí Mas eu entro descaso De pequeninho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir Vai! Vai! Essa é de novo É, tem gente aí Mas eu entro descaso De pequenininho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A gente faz a boba Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que for pesadeira E não é nada demais Ópago que eu sou só É escondido De suas mães Ai, ai, ai Ai, ai Ópago que eu sou já Escondido De suas mães Ópago que eu sou já Escondido De suas mães Ópago que eu sou já É, tem gente aí, mas eu entro de escasso e de filhinho e ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar E se deixar de brigar, é pra desfachar Cuidado pra não se empolgar, tu vai pra lá, tu vem pra cá cama, vai balançar O rapaz vai esconder, sem a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e é calma, vai sair Diz que foi pesadelo e não é nada demais Há poucos seus é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e diz que foi pesadelo e não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Eu não sei o que eu sou, eu sou o doutor Leone, porto velho de Rondônia Meu amigo Dennis, moçada da Dennis Story A porta que vai na sua vida Patroa Paloma Alô Sonho É o que eu sou? Morro a vozão do Madeira Luiz Gonçalves Foi tudo bem, eu só liguei pra te dizer Estou gostando de você Aquela noite foi tão arte Mas até parece que você já me esqueceu Depois do que aconteceu Depois do que eu vi não me quer mais Vamos lá Luiz Gonçalves Luiz Gonçalves E Luiz Robar E o nome do doutor Leone Porto velho de Rondônia A sua melhor opção Dênis Moçada da Dennis Story A bola que vai na sua vida Foi tudo bem, eu só liguei pra te dizer Estou gostando de você Aquela noite foi tão arte Mas até parece que você já me esqueceu Mostrou o que aconteceu Tô me perdendo e não me tem mais Vou te levar A loucura Fazer amor Você pede que eu te dou Vou te esperando Ver se me curar Pra fazer amor Peço me chamar que eu vou Vou te levar A loucura Fazer amor Você pede que eu te dou Vou te esperando Ver se me curar Pra fazer amor É só me chamar que eu vou Vai! Foi tudo bem, eu só liguei pra te dizer Estou gostando de você Aquela noite foi tão arte Mas até parece que você já me esqueceu Depois do que aconteceu Foi duvido que não me quer mais Vou te levar A loucura Fazer amor Você pede que eu te dou Vou te esperando Ver se me curar Pra fazer amor É só me chamar que eu vou Vou te levar A loucura Fazer amor Você pede que eu te dou Vou te esperando Ver se me curar Pra fazer amor É só me chamar que eu vou Alô, alô Vou te ligar Tente logo Por favor Já não aguenta Graça a situação Assim só vai sofrer O meu pobre coração Porra, rapa Puxa, puxa Você Esse vai se arraxar É música nova, música nova Essa aqui é a minha Eu te abençoe 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 Chega Vem pra cá Vem curtir o peradão E não tem nada pra parar Menina linda Rebonda até o chão Eu estou fizendo Tocando no peradão Alô, alô Vou te ligar Tente logo Por favor Já não aguenta Graça a situação Assim só vai sofrer O meu pobre coração Amor, alô Vou te ligar Tente logo Por favor Já não aguenta Graça a situação Assim só vai sofrer O meu pobre coração Menina linda Rebonda até o chão Vem curtir Vem o som do parrazão Menina linda Rebonda até o chão Vem curtir Apesar Esse é o som do parrazão Alô, alô Vou te ligar Tente logo Por favor Já não aguenta Graça a situação Assim só vai sofrer O meu pobre coração Amor, alô Vou te ligar Tente logo Por favor Já não aguenta Essa situação Assim só vai sofrer O meu pobre coração Eita porrazão Baixão Padeira Vem o que nós Vem o fluxo do cê Quase antes não Gostei por zero Porta 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 Música Música Ô Carol, tu é mulher bandoleira, tu é mulher pistoleira, fuleira, eu gosto de trançar com você Tu é mulher bandoleira, tu é mulher pistoleira, fuleira, eu gosto de trançar com você Olha Carol, ela é gostosa, é o luxo de mulher, a magenta do cabaré Poxa, eu vou nesse cabaré, só quero pegar a Carolzinha toda noite, todo dia Olha Carol, ela é gostosa, é o luxo de mulher, a magenta do cabaré Poxa, eu vou nesse cabaré, só quero pegar a Carolzinha toda noite, todo dia Mas cuidado com ela, que ela é fuleira, cuidado com ela, que é pistoleira, cuidado com ela, que ela é fuleira Mas cuidado com ela, que ela é fuleira, cuidado com ela, que é pistoleira, cuidado com ela, que ela é fuleira Ô Carol, tu é mulher bandoleira, tu é mulher pistoleira, fuleira, eu gosto de trançar com você Tu é mulher bandoleira, tu é mulher pistoleira, fuleira, eu gosto de trançar com você Olha Carol, ela é gostosa, é o luxo de mulher, a magenta do cabaré Hoje eu vou nesse cabaré, só quero pegar a Carolzinha toda noite, todo dia Olha Carol, ela é gostosa, é o luxo de mulher, a magenta do cabaré Hoje eu vou nesse cabaré, só quero pegar a Carolzinha toda noite, todo dia Faz cuidado com ela, que ela é fuleira, cuidado com ela, que ela é fuleira Faz cuidado com ela, que ela é fuleira, cuidado com ela, que ela é fuleira Ô Carolzinha toda noite, olha a história Ô Carolzinha toda noite, você é mulher bandoleira, você é mulher pistoleira, fuleira, eu gosto de trançar com você Ô tu é mulher bandoleira, tu é mulher pistoleira, fuleira, eu gosto de trançar com você Ô tu é mulher pistoleira, fuleira, eu gosto de trançar com você Vai! Eu gosto de trançar com você Bora rapa! Vai estrausar! Vai estrausar do fluxo de zé! Vai! 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 Portal Boasão do Madeira